Posso falar, tá pregado, tá prego bem Que vontade de chorar, doer Pensar que eu ando bem, só doer Mas pra mim, eu posso lá, o clima de partida Já se pensa na vida Quando eu estou, você sabe como é que é o meu bom Mas vou me recordar, você sabe como é que é o meu bom Vamos, vamos, vamos De vez em, posso falar, tá pregado, tá prego bem Que vontade de chorar, doer Pensar que eu ando bem, só doer Mas pra mim, eu tô tranquilo, eu posso lá, o meu de partida Já se pensa na minha vida Quando eu estou, você sabe como é que é o meu bom Mas pra mim, eu tô, você sabe como é que é o meu bom Mas pra mim, eu tô, você sabe como é que é o meu bom Mas pra mim, eu tô, você sabe como é que é o meu bom Mas pra mim, eu tô, você sabe como é que é o meu bom Mas pra mim, eu tô, você sabe como é que é o meu bom Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Vamos, vamos Vamos, vamos Aí, rapaziada Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos